Samba no fole, 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 biquinho, tio Vem assim ó, tu tá sapeca, tu tá assanhada Chego na tua casa, não vem minha vara Tu tá sapeca, bebê, tu tá assanhada Chego na tua casa, tu não aguenta ver minha vara Ela quer sentar, sentar danada Ela quer sentar, sentar danada Ela quer sentar, sentar danada Viola Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, tu não aguenta ver minha Ela quer citar, ela quer citar, citar do nada, ela quer citar, citar do nada Ela quer, 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 cê tá danada, 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 cê tá danada Essa mulher, ela é perfeita, é a dona do passinho Ela vem sambando e vem jogando de ladinho E vem jogando de ladinho Samba do pole Samba pole, meninho Samba do pole Samba pole, meninho Ela vem sambando e vem jogando de latinho Ela vem São Paulo e vem jogando de ladinho Ela vem São Paulo e vem jogando de ladinho